E aí gente, tô super empolgado hoje E eu um pouco também Mas hoje ela vai pegar o dela Vocês comentam aí quem venceu o desafio aqui, a música Comenta Só que é o seguinte A maioria das mulheres eu bloqueei Que é pra não ficar puxando o saco dela E hoje eu vou vencer Eu vou sair da tua vida Porque já tenho outra mulher Ela é muito mais bonita E não pega no meu pé Ela é maravilhosa É um amor de pessoa Ela é muito carinhosa E com ela a vida vai ser boa Muito boa Muito boa Vai Agora vou cantar minha parte Canta Se você sair da minha vida Isso vai me fazer bem Na porta que você sair Vai entrar um outro alguém E vai fazer amor comigo Não é só uma vez por mês Sai não era pra cantar não Ele vai fazer comigo Tudo aquilo que você não fez O que que eu não fiz O que que eu não fiz Muita coisa Muita coisa Muita coisa